Olá pessoal que me acompanha no comentário de rádio, quero compartilhar com vocês mais uma alegria, mais uma emissora numa capital do Nordeste, Fortaleza, uma grande capital, capital de um belo estado, Ceará, mas enfim, falando em Ceará, vocês devem ter acompanhado esse episódio a bordo de um voo de Fortaleza para Brasília, em que um deputado foi assediado, digamos assim, por um passageiro que estava sentado ao lado dele e o passageiro chegou a Brasília e foi preso pela Polícia Federal a pedido provavelmente do comandante e do deputado. Quando ocorreu algo semelhante comigo a bordo, eu pedi que o comandante não chamasse a Polícia Federal, enfim, essas coisas acontecem. Agora, só para avisar, esse tipo de manifestação dentro de um avião pode pôr em risco a segurança, porque digamos que a metade dos passageiros toma partido de um e a outra metade toma partido de outro. Imaginem o que vai acontecer com a segurança do voo. Bom, vamos em frente e agora o comentário de rádio desta quarta-feira. Bom dia. A Polícia Federal já passou atestado de bom comportamento de Lula, que é o que é requerido para que ele desfrute do semiaberto, ou seja, fique dormindo num presídio, trabalhe durante o dia e use tornozeleira eletrônica. Ele não quer nada disso, prefere ficar. O presidente, do Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, que jurisdiciona Curitiba, o juiz Vitor dos Santos Laus, deu uma entrevista à Rádio Gaúcha, dizendo que Lula desfruta de condição especialíssima, não está preso em estabelecimento destinado aos outros presos. Pode-se dizer que é uma regalia. Ele pode não aceitar o resultado do julgamento, mas precisa assimilar que foi com base em provas que ele foi condenado. E ele não vai conseguir mudar a realidade dos fatos. A outra realidade é que já está um segundo, uma segunda condenação, por causa do Citi Atibaia, que já saiu em primeira instância, que está lá na segunda instância. Ele pode, inclusive, sair e voltar a ser preso, mas, na verdade, o que a Polícia Federal quer é despejá-lo. É o quarto de despejo onde está Lula, porque a Polícia Federal não aguenta mais as despesas, as confusões, a vizinhança, o assédio. A superintendência não é para isso, não é carceragem. Aquilo lá é abrigo temporário, hospedagem de trânsito de delegados. Bom, uma questão anticrime. O pacote anticrime de Sérgio Moro na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara está tendo um bom encaminhamento. Uma parte, que é relatada pela deputada Bia Kicis, foi aprovada na comissão que o crime comum não vai ficar na justiça eleitoral, não. Vai para a justiça comum. Crime de corrupção, crime de lavagem de dinheiro. A justiça eleitoral não tem condições de apurar ferramentas, instrumentos para apurar um crime desses, que envolve depósitos no exterior, troca de banco, essas coisas todas, questões tributárias também. Aliás, a parte de lavagem de dinheiro está numa outra comissão de finanças e tributos. Lavagem de dinheiro é dinheiro que vem de caixa 2, dinheiro ilícito, dinheiro que não paga imposto, dinheiro que tapeia os outros contribuintes que têm que sustentar as despesas públicas só com seus impostos, enquanto outros não pagam. Outro tema foi relativo à punição do policial que agir sob tensão de surpresa, susto, medo ou perturbação de ânimo. Aí o relator foi outro, o deputado Fábio Tchioschek, de Santa Catarina. Eu acho que a pessoa que age sob tensão quando recebe surpresa, susto, medo ou perturbação de ânimo não tem vocação de policial. Assim como não tem vocação de jornalista, quem age dessa maneira também. Eu tenho, por mim, em muitas ocasiões, em guerra, em acidente de avião, na hora da grande tensão, é que a gente tem que estar calmo, tem que estar frio, para poder relatar o que viu o policial, para agir como policial, com a calma devida, com o bom senso devido e com a frieza necessária nesses casos. Essa história toda já está no Código Penal. O Código Penal prevê legítima defesa própria ou de outrem, estado de necessidade ou estrito cumprimento legal e de forma moderada. Isso já está lá. Mas, inclusive, esse tema está com vistas. E, por fim, eu queria mencionar os garimpeiros que foram ao presidente Bolsonaro, pedir intervenção federal nos garimpos, pedir que o Exército administre os garimpos, como aconteceu lá em Serra Pelada, em tempos do Major Curió. Inclusive, tem uma cidade, ela é chamada Curionópolis, para lembrar isso. O presidente Bolsonaro saiu, foi lá fora, conversou com os garimpeiros e disse a eles, olha, a legislação hoje é outra. Se a lei for mudada, tudo bem, mas hoje a legislação não permite isso. Na verdade, eu acho que o Brasil está perdendo. São 16 a 18 quilos de ouro que não são retirados por dia, está tudo parado. E não é só o garimpeiro. Tem uma cadeia que funciona em torno do garimpeiro, que vai desde o prostíbulo até a comercialização do ouro, dá mais de um milhão de pessoas envolvidas. E está tudo parado desde que as autoridades foram lá e tocaram fogo nas máquinas, nos caminhões, enfim, em tudo, em barcaças do garimpo. Parou tudo. Enfim, agora vão ter que vir via Congresso Nacional, se há necessidade ou não de mudar a lei que permita a continuação do garimpo. Já é uma proposta de garimpo em terra indígena junto com os índios, porque a lei brasileira, a Constituição brasileira, diz que o subsolo é da União. O solo tem proprietário, ou reserva, mas o subsolo é da União. De Brasília, Alexandre Garcia.